Torre Guarulhos, boa tarde, TAM 309, visual com a 27 esquerda TAM 309, Torre Guarulhos, aguarde autorização de pouso, pista 27 esquerda, ajuste no 020 No 020, aguarde autorização de pouso, TAM 309 Novembro, 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 tem intenções de decolar de algum ponto intermediário da pista? Pode decolar da PAPA Copiado Quer que agilize o táxi para ir com o número 1 ou seguir na retaguarda do ATAM? Se o senhor agilizar, acelerar até lá, pode ser o número 1 Vamos agilizar, acelerar, já chega pronto Tancago 8485, libere na Golf e aguarde antes da barra de parada 27 direita Libera na Golf, aguardando para cruzamento, Tancago 8485 Novembro, 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 27 direita, partida, táxi PAPA, decolagem autorizada, vento 270 grau, 05 nós Ingressa, decolagem autorizada, 27 direita, partida, PAPA TAM 3019, vento 290 grau, 04 nós, pouso autorizado, pista 27 esquerda Livre pouso 27 esquerda, TAM 309 Vzier no país Vzier no país Vzier no país Vzier no país Vzier plas TAM 4569, Torre Guarulhos, a Lima tem pista 27 direita Lima tem 27 direita, TAM 4569